Alô meu povo seja bem vindo para mais um vídeo do canal e hoje domingo cedinho deve estar há as 4 horas da manhã só que já tá claro né mas oi é cedinho e agora não vamos fazer uma coisa que passa nunca fez na vida velho oi que que os caras me emprestaram rapaz eu nunca andei com um negócio desse, eu não sei como que funciona, deve ter motor esse negócio aqui, aí tá lá, o senhor Josué, ele é o veterano, ele é o professor veterano, é, depois tem o Lilton, Lilton, aí tem o Vitor já tá aquecendo o motor da bicicleta, e vamos partir, vamos partir, não sei pra onde que vamos não, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, você que diga, 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 primeira viagem do Paulo, não sei, de bike, rapaz, eu tô aqui a 220 por hora, rapaz, e as pessoas lá, tá lá na frente já, rapaz, vocês tão vendo, eles me largam aqui, eles me largam aqui pra trás, eles vão embora, e eu tô aqui correndo atrás dele, rapaz, vamos lá, vamos lá, e ali, vocês tão vendo a cidade lá? Lá em cima, nós vem de lá, rapaz, aí, eles falaram que o percurso aqui, eles descendo aqui, depois nós já sobem, né, aí eu vim, rapaz, eu desci, eu desci, eu quero, na hora que acabou a solta, falei, agora nós vamos voltar, né, eles falaram, não, agora que vai começar, rapaz, agora começa a estrada de 10, começou agora, agora que vai começar a triga, Paulo, você tá lascado hoje com essa turma, acabou só, deixei que ia virar e ir embora, porque a gente não tinha acabado o percurso, mas disse que não, disse que agora é que vai começar, ultrapassar, ultrapassar esses pessoas, logo fica muito devagar, é muito devagar, e vamos começar a trilha, disse que vai começar agora, que vai começar a trilha, véi, a tampa, a tampa lá em cima, eles foram, foram, espera, rapaz, eu passei, foi uma subidona ali, rapaz, tinha 5km dessa subida, mas foi um morro, rapaz do céu, e o Paulo só foi lá, ah, pedalando, ah, ped, pedalando, ah, pedalando, ah, e vamos continuar, disse que agora decida, vamos lá, vai ser o Paulo, já consegue acompanhar eles, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, siga, 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 meia despreparado, viu, ali a turma, onde que já estão indo, lá na frente, vocês estão vendo, lá na frente, ali, e o Paulo só está aqui atrás, é traição aqui, eu estou parecendo aquelas guarda-costas, estou guardando a retaguarda deles, né, vou tirando essas brincadeiras de lado, rapaz, até que é divertido, esse negócio aqui de andar de bicicleta, viu, eu estou quase, procurando, estou quase procurando a bicicleta para mim andar, esse negócio aqui é bom, é bom, você sai da prisão de casa, e vem passear, isso aqui é só lar, agora que é só lar, nós vamos até lá no São Luís, São Luís, São Luís do Maranhão, mas nós estamos em Maringá, São Luís do Maranhão, é muito longe, rapaz, rapaz, São Luís do Maranhão, não ia lá perder a Amazônia, rapaz, não vai tirar isso de bicicleta, rapaz, não tem como não, e aí, rapaz, a aparição está bom, ultrapassa todos eles, ali, vou ultrapassar eles, eu ultrapassa todos eles, eu ultrapassa todos eles, eu ultrapassa todos eles, rapaz, rapaz, minha bicicleta é boa, rapaz, está pensando que hoje, já ultrapassou todo mundo, e aí, está contando, que nós ia lá para São Luís do Maranhão, rapaz, do São Luís do Maranhão, que negócio é longe, lá pela da Amazônia, velho, a Amazônia é muito longe, rapaz, agora que eu só decido aqui, eu tenho que tomar cuidado, senão, na bicicleta dá uma rabiada aqui, rabiada aqui, rapaz, eu vou levar um tombo, meu, vou levar um tombo, daqueles bem feios, ainda, né, você vai ver o tombo pauloso aqui, no meio dessas pedras aqui, você vai ver o pauloso, tudo ralado, você vai ver só, mas olha, olha que visão bonita, ali, estou vendo, aquele pinheiro do Paraná, ali, aquele ali, chama Araucária, árvore símbolo do Paraná, aquele ali, dá uns pinhão, que dá para comer, né, pinhão, quem é lá para o lado do norte, acho que difícil ver, umas árvores dessas aqui, isso aqui, é típica da região sul, lá do sul, lá para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem um monte, mas no Paraná, está bem tinha, aqui cortaram tudo, rapaz, desmataram tudo, para plantar, plantar café, na época, acabaram com tudo, e hoje, o corte dela, é proibida, não pode cortar mais não, né, você só pode plantar, mas cortar não, olha, de novo, de novo, árvore símbolo do Paraná, Araucária, e tamo indo, São Luís do Maranhão, São Luís do Maranhão, aliás, as pessoas ficarem lá para trás já, ó, ó, Paulo, agora, ele motorizou o bicho, né, vai, né, sabe, porque é descida, né, quando chega na subida, ah, ah, Paulo, você não aguenta, rapaz, Paulo, você consegue pedalar nesse lugar, só na descida, só na descida, na subida, não vai não, eu não sei porquê, essa bicicleta na subida, não anda, meu, ele só anda na descida, rapaz, tem que arrumar a bicicleta, que anda na subida, também, e agora, uma pausa, né, uma pausa, porque, sabe, né, bicicleta cansa, né, bicicleta cansa, e nós tem que dar uma pausa pra eles, senão eles não aguentam, sabe, aí nós aproveitamos e dá uma descansada também, né, é culpa da bicicleta, a bicicleta cansa, alguém tá reponendo energia, todinho, 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 mortadela, pão, para ficar forte, 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 né, e a bicicleta lá só descansando já tá bom, nem gasolina vai, E aí Josué, cansou? Ah, cansa, né, rapaz, daqui a pouco distância, rapaz, Josué, o Josué chamou, chamou eu pra andar de bicicleta, mas que ele tá arrependido, porque geralmente anda 10, vem mais que isso aqui, aí chegou só um décimo lá, vamos embora, vamos embora, Josué, esse japonês tá com nada não, sabe que o japonês não ia aguentar, quem não aguentou foi nós, eu acho que eu vou chamar ele mais não, porque esse negócio aqui não dá pra fazer exercício não, olha aí, condicionamento físico das pessoas, porque eu venho andando de bicicleta, a bicicleta, deixa eu virar a cama, rapaz, eu tô, eu tô aqui andando de bicicleta, velho, ó, ó, aqui, o certo, era lá em cima da bicicleta, né, mas a bicicleta agora já tá atrapalhando, na hora dessa aqui, eu tô quase pensando em jogar essa bicicleta lá dentro do buraco, indo embora a pé, chamou o Uber, aí a bicicleta é feita pra andar em cima agora, mas não é pra sair empurrando não, isso não é brinquedo pra ficar empurrando não, chegamos numa subida, aí chegamos numa subidona, que eu não teve jeito não, aí nós tudei que descer, mas ele descer por causa de mim, tá, porque ele falou, porque ele falou, coitado do Paulo Sano, é a primeira vez que ele vai, não, não, descer todo mundo, né, de bicicleta aqui, e tá assim, tá assim, tá quase chegando, final, não, no percurso da subida, quase chegando, no final da subida, e nós empurrando a bicicleta, eu acho que nós ficou mais tempo empurrando a bicicleta, do que em cima dela, porque na descida nós subia, na subida ela empurrava, mas no final é a mesma coisa, tá fazendo exercício, né, subindo em cima da bicicleta, e empurrando a bicicleta, é a mesma coisa, exercício assim mesmo, tá quase acabando a subida, tá quase acabando o fôlego, isso aqui é pesadão, isso aqui se não empurrar, se nós tivéssemos que subir isso aqui, de bicicleta, já dava em forte aqui em cima, é isso aí, deixa eu encerrar o vídeo por aqui, e muito obrigado pela paciência, turma, fui, eu quero ler, e muito obrigado pela ciência,